Namaste pessoal, tá bonitinho, chegamos aqui, a nossa décima segunda bava, a casa onde muito do prana vai, digamos, para uma outra dimensão, lá abaixo. Estamos aqui na nossa tapasse, em homenagem ao nosso amigo Shani, da nossa ambientação aqui, que a gente está falando dessa conjunção de 12 bavas de uma mesma conjunção, que é Júpiter, Saturno, Guru Shani e Macararacha, Capricórnio e Sideral. Se você, digamos, aterrissou nesse vídeo agora, pela razão que seja, tem a playlist aí. E também tem o vídeo, digamos, zero da live, onde a gente coloca um pouco dos fundamentos que são necessários para você poder, digamos, acompanhar isso que a gente vai falar a partir de agora. Por exemplo, teve um barulho de descarga ali, eu não sei se vocês escutaram, mas isso também é a casa 12. Sem problemas, faz parte do momento. Então, a décima segunda bava expressa algo que está num plano sendo mandado para outro. Por exemplo, se você está desencarnado, aquilo dali está indo do plano desencarnado para o plano encarnado. Se você, de alguma forma, está no Brasil e está sendo mandado, sei lá, para a Índia, você está num plano, numa dimensão, numa jurisdição e etc. E você está sendo enviado para uma outra. Para a China talvez fosse melhor, no sentido de que chinês você não entende. Na Índia, as pessoas falam muito inglês também e etc. Eu não estou dizendo que na China não falam. Vamos pegar um outro exemplo. Você está chegando, sei lá, num país na África e nem todo mundo lá fala inglês e tal. Você tem esse conceito de exótico, alienígena, fora do que você consegue se comunicar. Ok? A décima segunda bava é um lugar onde você não consegue nem perceber direito e nem se comunicar direito com aquele lugar. As regras, elas não estão claras. Na sexta bava está tudo escrito assim. Se você pisar nessa grama, você vai receber uma multa de não sei quanto. Na décima segunda bava, além da placa não estar ali, ela está escrita, sei lá, em runas ou qualquer coisa do gênero. Você não tem uma capacidade, mesmo que você queira compreender aquilo, de fazer isso com facilidade. Você tem que vivenciar muito aquele mundo, ficar bastante tempo naquela dimensão, naquele planeta, naquele país ou naquela cidade, até você conseguir começar a entender como que é o espírito da coisa, como que a banda toca e etc. Você entender um conhecimento que muitas vezes não está escrito, de alguma forma, nem codificado. Está nas entrelinhas e você leva tempo até entender que o negócio estava nas entrelinhas. Então, se você tem essa conjunção de Júpiter-Saturno acontecendo na sua décima segunda bava, provavelmente você tem como ascendente Kumba, que é Sagitário-Sideral. E por uma razão muito específica dessa conjunção ser com Saturno, e o Saturno ser único que governa dois signos de Ráxias em seguida, por mais que essa conjunção seja relativamente, na casa 12, seja relativamente problemática, pelo fato do regente dessa conjunção ser o regente do ascendente também, isso dá uma anulada. E isso a gente abre toda uma nova dimensão, dado que tem a ver com a energética da coisa, que é entender que essa conjunção vai estar acontecendo em uma determinada casa, vai estar aspectando alguns outros lugares, a 7 a gente já falou bastante disso, 180 graus dali. A gente no vídeo anterior falou algumas coisas que podem ser os outros aspectos que o Saturno tem, que é de 60 graus, que é da relação de 3, de 180, que é o de 7, que todo mundo tem, de 270, que é o de 10, que a gente chama. O Júpiter tem o de 5, que é o de 120 graus, o de 7, que é de 180, que é o que todo mundo tem, a influência, a ligação, e o de 210, é isso? 240, que ele tem 5, 7, 9. Então, existem outros fatores que entram em consideração, além do fato que é, ah, isso está acontecendo no Bava, no pavilhão 12, etc. Porque se você tem essa leitura do tipo, ah, isso está acontecendo no pavilhão 12, isso é ruim, porque todo mundo adora xingar o pavilhão 12, etc. Não necessariamente você vê o quadro como um todo. E isso, às vezes, você faz leituras muito estridentes, muito pavorosas, etc. Ah, mas essa conjuntura vai na minha casa 12. Para o pessoal que estuda de outros, sabe, tipo, todo mundo tem. Quem tem medo da casa 12, pavilhão 12, pavilhão 12. Ah, e nesse contexto que a gente está falando, por exemplo, se essa conjunção fosse do Júpiter com Marte, Guru, Kudya, não estaria acontecendo isso. Mas como o Shani tem essa duplicidade, e nesse ano a gente está em Capricórnio Sideral, ano que vem a gente vai estar em Cumba, e aí já é uma outra questão, ah, essas pessoas que estão com essa conjunção na casa 12, e no geral provavelmente vão estar com isso acontecendo sob o regente do ascendente também. E isso é relativamente bom. Significa que essa pessoa provavelmente vai ter que transformar a vida dela, mas essa transformação da vida dela não necessariamente vai ser ruim. Ainda que ela seja muitas vezes inesperada e se envolva, ela de repente ter algum tipo de problema de saúde. Hoje em dia isso é fácil, né? Alguém está com problema de saúde por conta de Covid, etc. Fácil no mau sentido da coisa, mas vai lá. Aí aquilo dá um medo da pessoa morrer, etc. e tal. E aí ela ter que, digamos, cuidar mais da saúde dela, ir para a relação da casa 6, né? E fazer um check-up no médico, mesmo que seja pelo Zoom ou o que seja, muitas vezes essa pessoa vai ter que lidar com algum tipo de mudança brusca, etc. Focando em cuidar mais da saúde, da rotina, dos procedimentos, do imposto de renda dela, etc. Então, com isso, a gente deu um grande passadão nos 12 pavilhões, ressaltando que isso, de alguma forma, é um exercício de ilustração do como que a gente, aos poucos, vai aprendendo a ter confiança para pensar a partir do diote, não só do diote, da astrologia grega também e tal. Ainda que, para a gente, a gente prefira o nome carmologia, por isso que a gente chama de relógio do karma, do que o conceito de astrologia e etc. Então, para vocês que assistiram a nossa série aqui, dia a dia, vídeo a vídeo, com muito afim, com muita força na peruca, chegamos à hora da aparição de Ratnaprabha, falando sobre insights de aromaterapia, que vão vir nos vídeos seguintes. Por hora, eu me despeço de vocês nessa série, espero vocês no curso do Relógio do Karma, o link está aí na descrição. Se você está no celular, para você achar a descrição, você tem que apertar numa setinha ali, bem do ladinho, pequenininha, para abrir a descrição. O computador é mais fácil. Qualquer coisa, manda um e-mail para a gente, Thiago Namastê, com dois Gs, Thiago Go, namastê, arroba gmail, ponto com, e aí para consultas, ou para outros esclarecimentos em relação ao curso também. Grato pela presença até aqui, e bons vídeos de aromaterapia a seguir. Om, gum, gurave, namaham.